Zales de azul e Tanimoto de branco. E esse é um clássico, um clássico do judô mundial. Está assistindo a Cubano, uma das maiores atletas do judô feminino da história. Tem quatro medalhas olímpicas e também, não sei quantas, mas algumas medalhas em campeonatos mundiais. Seis medalhas em campeonato mundial. Seis medalhas. E todas as probabilidades do atleta japonesa, que hoje é a única que tem chance ainda de conquistar uma medalha no Japão, que até agora não tem nenhuma medalha nesse campeonato mundial. Conquistou apenas nenhuma medalha de ouro. Conquistou ontem duas medalhas de prata. Na luta onde foi derrotada, uma foi derrotada pela chinesa e a outra pela cubana, faltando apenas quatro segundos. Mas o Japão muito aquém da expectativa de todos. Passamos do primeiro minuto em Tacobana, Adriulis Gonzalez e a japonesa Ayumi Tanimoto. Torcedores japoneses estão pedindo Nippon. Nippon! 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 Nós que na verdade estão gritando Nippon, né? Nippon, quase o Ippon, né? Estão gritando Nippon e não o Ippon. E aí o ponto da cubana, um Yuko, realmente já é uma boa vantagem. Bom, agora a gente pode impedir Ippon, né? É. Pediram Nippon e foi o golpe da cubana, então é hora de impedir Ippon. 3 e 26 para o encerramento. Tanimoto vai perdendo para Adriulis Gonzalez por Yuko. O japonesa defende ali a gola. Tentativa de entrada ali da japonesa. É, e tudo indica que a cubana vai para a sétima medalha em mundial, né? É verdade. Impressionante. Ela que é penta campeã dos Jogos Panamericanos. Teve a oportunidade de ver ela assistindo aqui. Ela lutando aqui no Rio. Ela é campeã dos Jogos Panamericanos desde Havana em 91. Desde quando participou em casa, né? Faz uma pegada por cima ali a Adriulis Gonzalez. Uma curiosidade em Cuba, no dojô onde elas treinam, tem uma foto de cada uma das atletas e em cada foto uma frase ou uma palavra falando sobre cada atleta. E a frase da Adriulis Gonzalez resume bem o que ela é para o esporte mundial. La campeona de las campeonas. Campeã das campeãs. Uma boa entrada ali da japonesa, mas como defendeu bem a Adriulis, né? Olha só como é que a japonesa quase conseguiu fazer a pegada pelas costas. E a Tanimoto é uma torta fortíssima também. Aliás, essa categoria é talvez uma das categorias mais disputadas no judô feminino. A Tanimoto é atual campeão ali. Foi vice-campeão mundial em 2005. A lente de contato saiu do olho da Tanimoto. Impressionante a facilidade que elas têm de recolocar a lente, né? Em condições... Sempre desagradáveis, né? Em condições desfavoráveis. Olha só. Tentou a técnica de projeção. Olha a Adriulis. E vai mobilizar. Que força que a japonesa está fazendo ali. Impressionante eu dizer isso. Que força que a japonesa está fazendo. Dois minutos, dois segundos. Vence por Yuko Adriulis Gonzalez de Cuba. Uma luta muito, mas muito aguardada por todos aqui na Arena Olímpica. Está sentindo o dedo ali, Adriulis Gonzalez. Inclusive, o esparadrapo. Soltou. E Adriulis agora vai solicitar a presença do médico da seleção cubana. O médico vem correndo e o técnico cubano pedindo calma para ele. Vai andando. Não tem a pressa. Estamos ganhando. Vamos ganhar um tempo. Vai devagar. Tudo bem. O esparadrapo já foi recolocado. Lembrando que os atletas só podem receber dois atendimentos médicos durante a luta. No terceiro, ele é desclassificado. Olha a catada da Adriulis. Moro Tegari, técnica tradicionalíssima do judô cubano. E aumenta a vantagem do Koka. O Koka, numa luta como essa, vale muito. Porque agora ela pode levar duas punições de falsa combatividade e que ela ainda sai vitoriosa na luta. Tem Yuko e Koka. Estamos com menos de dois minutos agora. Você aqui no Sport TV com o Campeonato Mundial de Judo. Hoje é o segundo de quatro dias de competições. Mais uma entrada na japonesa. É, achei que foi uma população também. É, achei que foi o teu também. Todo mundo pediu, mas o hábito não deu não. São duas escolas aí se enfrentando. A escola cubana, a escola japonesa, escolas diferentes de treinamento. E por enquanto a escola cubana levando vantagem. Cuba que ontem já fez uma medalha de ouro no judô feminino. De repente pode conseguir a sua segunda medalha de ouro no feminino no dia de hoje. E o outro lado, o outro lado da moeda. Olha só como é que a cubana insiste ali com a Adriulis Gonzalez. Impressionante, né? Técnica muito bem aplicada. Ela vai lá embaixo. Coloca a perna, faz um tal toche. Olha aí mais uma vez. Impressionante a puxada. Ela foi insistindo até a cubana cair. E tem um minuto pra isso. Agora menos de um minuto. Mas por pouco não conseguiu o coca ali a cubana. O árbitro marcou um coca pra cubana. Ele marcou então o coca pra cubana. Me deu a impressão de não ter conseguido. Foi no contra-gol porque ela conseguiu o coca. O relógio não disparou. Até que o cubano levantou com toda razão. O relógio não tinha disparado. Nós começávamos a inventar. E olha aí o coca. E o coca pra japonesa. Incrível a luta. E o coca pra japonesa no momento importantíssimo da luta. Mas que combate espetacular, hein? E a cubana vai continuar com a vantagem de um coca. Agora uma pequena vantagem. Como luta essa japonesa. Que técnica que ela tem. Tenta partir pro Morotegari de novo. Conseguiu mais um coca agora. Consegue mais um coca a cubana. E vai ganhar tempo agora tentando trabalhar chão, né? Tá tentando estrangulamento, mas... Sem sucesso. 17 segundos pro fim. Mas ela aplicou o Morotegari na hora certa ali, né? Olha ganhando tempo agora em cima da japonesa. Olha. Muito malandro. E na hora do Morotegari a japonesa foi reclamar que a cubana se jogou ao chão. E na reclamação acabou se desequilibrando e levou o coca. Agora a cubana pode levar até novamente duas punições. Olha aí. Mais um coca. Não, não. O árbitro já tinha dado o comando de bater. Agora fica difícil. Faltam seis segundos. A japonesa... Ela pode levar uma punição agora e mais uma que ainda sai vitoriosa. Ela pode ficar correndo pelo dojo e levar duas punições que assim mesmo não. A japonesa precisa de um yuko pra conseguir virar um combate. Não, se ela levar duas. Não deu nenhuma agora o árbitro. Não dá tempo pra mais nada. Driulis Gonzalez vai pra mais uma final. Driulis Gonzalez vai pra mais uma final. Estão os dois lados da moeda. Enquanto o cuba vai pra uma final, o Japão fica mais de uma vez de fora. Aí o público vai é porque... É... Acabou admirando o jogador japonês, né? O jogador da japonesa, tentando muitas vezes a entrada. Da cubana, mérito pra ela também, se defendou muito bem. Fez uma luta muito tática. Fez os pontos na hora certa. E acabou ganhando por uma pequena vantagem.